Se existe uma profissão que cresce a cada dia é a de barbeiro. Aqui mesmo no Pode Contar já mostramos muitas histórias desses profissionais que se especializaram em cuidar da beleza dos homens. Você deve lembrar, por exemplo, da Thaís, que superou o preconceito e se tornou uma barbeira de destaque. Eu trabalhava com mulher, só que eu não curtia tanto, eu não me identificava com aquela área da beleza. Aí ocorreu que quando aconteceu esse boom da barbearia, eu comecei a trabalhar com corte masculino, que foi sempre o que eu gostei, fazer o corte masculino, trabalhar com homens. Aí eu fiz o curso de barbeira e hoje eu estou trabalhando como barbeira. Do Chico Barber, que após superar uma grande tragédia, a morte da esposa, conseguiu se errer e montar uma barbearia estilo Aldeota, no bairro Vila Velha. Foi uma mulher guerreira nessa terra e a força dela me ajudou hoje a ser o que eu sou hoje, o homem que eu sou. Um sonho realizado e agora um total sucesso. A Chico's Barber Shop é a barbearia mais popular do Vila Velha. Ou então, até mesmo do brilho e muito glamour da drag queen barbeira Manila Riello. Tudo começou, né? Eu comecei a ser maquiador, então surgiu a ideia de ser barbeiro. Daí eu comecei a pensar em formas diferentes de modificar o meu trabalho, pra ser uma coisa diferencial, pra ser um diferencial a mais pra mim. Então eu comecei a usar coisas diferentes, usar roupas diferentes. Das inúmeras histórias de barbeiros que mostramos aqui no programa, essa com certeza é a mais diferente. Ele é pontual, ele é massagista e tem uma característica, digamos, que bem peculiar, não é verdade? É verdade, ele tem quatro patas. Ele tem quatro patas? É, o nosso barbeiro tem quatro patas. É o barbeiro mais diferente daqui do barril de Fátima? Com certeza. Esse é o Bento, um gato pra lá de trabalhador. Há cerca de um ano, Bento passou a frequentar a barbearia diariamente, por conta própria. Chega cedo e só sai quando o local encerra as atividades. E se engana quem acha que Bento pertence a algum barbeiro. Ele mora na vizinhança e não deixa de ir à barbearia sequer um dia. Comportamento que despertou a atenção dos funcionários do lugar e foi determinante para o bichano ganhar o apelido de gato barbeiro massagista, além de um uniforme padronizado e, claro, o amor de todos do local. A Glícia Benevides é recepcionista aqui do salão e tem uma relação toda amorosa com o gato. Falam que você é a mãe do gato, é verdade? É, falam que eu sou a mãe do gato. Glícia, me conta como foi que começou essa história. O Bento, ele vem por livre e espontânea vontade para o salão. Vocês não adotaram. Todo dia ele vem e vai embora, é isso? Todos os dias ele vem. Chega às seis horas, né? Aí passa o dia aqui com a gente. Quando não tá aqui, tá no salão feminino. Só vai embora que horas? À noite. Ele gosta de ficar aqui. E como vocês viram, Bento não é um gato qualquer. Bento tem roupa, Bento tem bata de barbeiro e padronizado. E a Carmen foi a pessoa responsável por fazer essa batinha. Carmen, me conta por que você decidiu fazer essa bata. Bom, eu achei que essa bata combinava muito com ele, né? E todo mundo pedia assim, cara, me encomendasse uma roupa pra ele. Só pode andar assim agora com o patinho. Deu pra perceber que Bento, além de ir sozinho ao trabalho, também é massagista. E quem ganha o bônus são os clientes do salão. Basta conseguir um colo aconchegante que já coloca as patinhas em movimento. Massagista Bento. Ele adora estar perto dos clientes, ele adora estar massageando todo mundo, passeando pra cima e pra baixo e chamando a atenção da gente toda hora. É uma graça. Ah, e é claro que todo trabalhador merece umas pausas pra descanso. E Bento sabe bem quais são os seus lugares preferidos pra tirar aquela soneca. Agora me conta, o Bento também é um funcionário, digamos, que meio folgado, não é? É, folgado. O que é que ele gosta de fazer aqui na barbearia? Massagem e dormir. Por isso que é conhecido como o gato barbeiro por vir pra barbearia e massagista por fazer massagem nos clientes, né? Exatamente. Exatamente.